e esse vídeo tá muito bacana, tá muito especial porque eu vou te explicar de todas as formas o que é esse tal de transfer, como que funciona, quais os tipos de transfer que tem hoje no mercado e se vale a pena ou não as vantagens e desvantagens de você pegar um transfer. Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar bastante. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassagesaereas.com.br, se inscreva agora, pessoal, porque todos os dias a gente tá aqui passando somente as melhores promoções de passagens aéreas totalmente pra você. Além disso, é possível você se cadastrar na minha lista VIP, é o segundo link na descrição do YouTube, vale muito a pena você se cadastrar pra ter todas essas dicas no seu e-mail com atualizações e coisas que não tem aqui no canal, ok? Dito isso, a primeira coisa que você deve fazer todos os dias é acessar meu site descontopassagesaereas.com.br E aí, pessoal, que eu sempre coloco todas essas informações em tempo real totalmente pra você, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre transfer. Eu já deixei no jeito aqui pra gente, tá? Então, basicamente, transfer, pessoal, é como se fosse um... ou translado, né? É como se fosse... é um transporte que você vai fazer, geralmente, quando você chega no aeroporto. Você tem que pensar tudo, desde a passagem aérea até a chegada na sua hospedagem, no hotel onde você vai. Então, isso é muito importante, o transfer em si é extremamente importante, tem vários casos, vou passar algumas experiências aqui pra vocês também. Lembrando que todas essas informações estão aqui no primeiro link na descrição do YouTube, vale a pena dar uma olhada, tá bom? Então, vamos lá, o que é transfer? Transfer ou translado é o serviço, né, que você contrata pra sua locomoção. Pra sua locomoção. Em viagens, esses termos costumam ser utilizados quando é necessário um trajeto entre o aeroporto e o hotel normalmente, tá? A gente tem vários tipos de transfer, são três categorias, in, out e in, out, tá? Basicamente, é quando você contrata o in, quando você contrata o serviço só pra ir, tá? Out é quando você contrata o serviço pra ir do hotel até o aeroporto. In, out é quando você contrata a ida e a volta do aeroporto para o hotel, hotel para o aeroporto. Muito fácil de entender, tá bom? Tem os translados também que ocorrem entre aeroportos, tá? Isso acontece muito também. É quando você desembarca no aeroporto, mas tem que ir pra outro aeroporto. Isso acontece também e é interessante fazer esse tipo de translado. Geralmente, todos esses tranços você consegue contratar quando você chega no aeroporto, tá? Tem a chance também de você fazer isso anteriormente. Mas eu vou te dar algumas dicas aqui de coisas muito ruins que já aconteceram comigo pra você não passar também. Mas antes, vamos conhecer mais algumas coisas. Qual a diferença de transfer regular e privativo? O transfer regular é quando você compartilha o transporte com outros turistas, né? Normalmente, esse transfer é realizado em vans, micro-ônibus e ônibus, tá? É a opção, claro, mais barata que tem pra fazer no momento e a mais econômica. Eu sempre faço, por exemplo, a regular, tá? E no privativo, o passageiro tem um carro exclusivo, fica mais caro, claro que você tem mais comodidade, mas às vezes fica muito caro, tá? Se ficar mais barato ou se ficar num preço parecido, próximo, aí sim vale muito a pena também. Eu já fiz vários transfers privativo, mas não tinha a opção de fazer um transfer regular com preço muito mais barato. Então, o preço tava mais ou menos, você sempre pega o transfer privado, é claro, pra você ir tranquilo e ir sozinho, tá bom? Quais as vantagens de contratar o serviço de transfer? O principal vantagem é a sua segurança, tá? Porque essas empresas que fazem esse tipo de serviço, elas são, no caso, certificadas pelo Ministério do Turismo. Isso é extremamente importante. É muito importante, principalmente, pra sua segurança. Então, tem uma regulamentação, tem um esquema, tem tudo certinho no papel, leis, tá? Que deixam isso seguro, certo? Além, é claro, de outras vantagens como comodidade, tranquilidade e receptividade, tá bom? Quais as desvantagens de contratar o serviço de transfer? Pode ser que fique mais caro, sempre vai ficar mais claro. É claro que você pegar um serviço público, tá? Mas é aquele negócio, como é que você vai pegar um serviço público cheio de mala? Não dá pra fazer isso. Então, a gente é meio que obrigado a fazer esse tipo de trânser. E, claro, chegar no aeroporto e ir direto pro hotel, a gente tem que ir direto pro hotel. Não tem jeito, tá? Trânser vale a pena? A contratação do trânser vale a pena nas seguintes situações. Dependendo da quantidade de bagagem, é claro, não dá pra pegar um ônibus, como eu falei anteriormente. E quando você estiver viajando pra um destino ou país desconhecido, pela sua segurança, tá? E quando você estiver com idosos e crianças, não tem como também. Você tem que pegar um trânser pra ficar mais tranquilo. Pessoal, o que aconteceu comigo foi o seguinte. Eu contratei um serviço de trânser. Eu não lembro pra onde foi. Se não me engano, foi pra Morro de São Paulo, tá? E Morro de São Paulo é muito complicado, né? Chegar no local é complicado. Não só lá, mas tem outros locais também que é complicado. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Eu cheguei no aeroporto e eu cheguei, se não me engano, 4 horas ou 6 horas antes do trânser sair, né? Que já tinha sido combinado antes. E eles não tiveram a flexibilidade de me ajudar e me colocar num trânser mais cedo, né? Então, eu fiquei esperando no aeroporto, se não me engano, 4 a 6 horas, né? Pra pegar esse trânser e eu fiquei muito nervoso esse dia. E o que aconteceu foi o seguinte. Eu já tinha pago, né? Então, lá no aeroporto, quando você chega pra fazer o trânser, você pode olhar em outras empresas, né? E eu achei outras empresas com o mesmo preço saindo em 1 hora, 15 minutos. Enfim, o que eu recomendo pra você é o seguinte. Chegar no aeroporto e pegar o trânser também é uma boa solução, tá? Sempre verifique e fique com a pulga atrás da orelha antes de pagar o trânser, tá? Eu falo anteriormente do seu viagem. Claro que anteriormente você consegue um desconto, às vezes, maior. Mas nem sempre isso acontece, tá? O que eu recomendo é que você chegue no aeroporto, a hora que for, né? E lá você vai ter 1 milhão de serviços de trânser. E você pode ir lá no aeroporto, conversar, negociar esse trânser pra ficar mais em conta. Pra você saber disso, tá? É interessante você ligar pro aeroporto que você vai viajar. E principalmente ligar pro hotel que você vai viajar. Que eles vão te passar a manha do negócio, tá? Então fica muito, mas muito esperto com isso. Não paga trânser antes da hora, tá? Que é a dica que eu te dou. Porque você pode passar raiva como eu passei em algumas viagens que eu já fiz, tá bom? Isso acontece muito. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha te ajudado. Não deixe de forma alguma de se inscrever no canal. Muito obrigado. Um forte abraço. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.